Bom, e aí meus amigos? Sejam bem-vindos a mais um modzinho de sábado aqui no canal. E rapaziada, esse mod saiu já tem um tempo, na verdade, e ele é um mod especial de Halloween. Afinal de contas, eu acho que só pela thumb dá pra entender isso, né? E ele saiu no dia certo, é um mod sazonal, e se eu não me engano eu já trouxe um mod com essa mesma temática há uns anos atrás, eu não lembro ao certo quando foi. Mas a gente vai analisar aqui agora, não tem problema, mesmo estando fora de época eu acho que esse é um mod interessante, e possui algumas pequenas peculiaridades que eu quero que vocês vejam aqui. Enquanto a gente espera aqui o mod extrair, não se esqueça que seu like é importante, se inscreve no canal, e é claro, vou deixar aqui o link do mod pra vocês na descrição, lá no canal do criador, lá vocês encontram tudo direitinho, e vamos ver como é que tá aqui essa bomba, né? Com certeza as músicas devem estar uma delícia de tanto copyright, mas vai dar bom. Deixa eu só ver se eu vou precisar ativar aqui o Hacks. Só lembrando galera, quando o seu jogo, o seu mod, vai com o gráfico meu bugado, é só ativar o Aliggy Sprite e o Alpha, tá? Ative essas duas opções que vai corrigir aquele bug de efeito fantasma, assim, acontece muito em alguns mods aqui no PC. Então se isso acontecer, basta ativar o Aliggy Sprite e o Alpha. Vamos ver se esse mod não vai sofrer disso aqui, né? Essas telas de início maravilhosas, que coisa linda. Muito bem, só a tela de início já entrega pra gente, que a gente vai ver, né? Dragon Ball Ultimate Budokai 2022 tem Kaichi. E já começou aqui a musiquinha meio tenebrosa, cara. É, mano, esse mod aqui, essa tela inicial... Cara, esse mod tá bonito, mano, só que aquela coisa, ele sofre. Ele sofre daquilo, que tudo que é sazonal sofre. Que é tipo assim, só é legal na época. Ah, um mod Halloween, legal, mas só é legal no Halloween. Ah, um mod Natal, legal, mas só é legal no Natal. E por aí vai. É, o mod tá certinho aqui, no modo torneio também, legal. Agora sim, mano, uma coisa que eu gostei muito nesse mod... Que... Não é o diferencial, oh meu Deus do céu... Grandioso. Mas peraí, deixa eu só trocar aqui essa música pra eu poder analisar em paz. Infelizmente todas as músicas nesse mod são duvidosas. E sim, tava tocando até aquele tema do Sonic.exe. Ah, complicado. Muito bem, um diferencial que eu gosto desse mod... Que já aparece em mods desde 2017, se eu não me engano... É que esse aqui é um mod muito focado em transformações. Então, eu acho que quase tudo quanto é Saiyajin aqui... Vai ter God e Blue. E alguns até... Ultra Ego. Acho que é Ultra Ego, né? Mega Ego ali, né? Ah, esse PSG tá incompleto. Meu Deus do céu. Então, isso é um diferencial que eu acho legal. A maioria vai ter Ultra Ego, vai ter Migate do Goku. Isso é da hora. Ou então os dois, né? Tipo o Broly aqui, ó. Broly tem Ultra Ego e tem Migate do Goku. Eu acho isso interessante. E a gente vai ter aquelas coisas grotescas. Tipo o PSG em 4 Deus Absoluto. Que é o PSG em 4... Verde. Na verdade é preto e tem uns detalhes em verde. Mas vocês entenderam, né? E vai ter o Migate aqui padrão. Tipo assim, é aquele tipo de mod que foca muito em transformação. E eu gosto. Eu acho isso legal, sabe? Eu acho isso interessante. Principalmente quando eu acho transformações... Legais. Por exemplo, os PSG em 6, 7, 8. Desculpa quem gosta. Mas é uma merda. De verdade é uma porcaria. Luiz Zumbi, meu amigo. Golden Super Janemba. Golden Super Bua. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, rapaziada. Aí vocês estão brincando com coisa errada. Nossa, Hakai Shin. É, eu acho que a gente poderia dormir sem essa. Goku Selvagem. Tá, beleza. Pontos por criatividade? Eu acho. Eu me divirto muito, mano. Eu se divirto. Eu se divirto analisando essas coisas aqui. Essa imagem aqui do Trunks é muito da hora, velho. Eu gosto. Hum! Outro é a gente dominado. Olha só que coisa maravilhosa. Essa aqui. Essa aqui é uma bela imagem, viu? Eu acho que dá até pra... Eu acho que dá até pra... E esse Black Gohan do futuro aqui? Com um braço meio duvidoso. Ah, Gohan ganhou um braço novo. Que coisa maravilhosa. Meu Deus. Frieza Zumbi. Céu Zumbi. Alguém me tira daqui, por favor. Enquanto eu ainda tô consciente. Enquanto eu ainda tô consciente, mano. Ah, meu Deus do céu. Eu já sei até o título que eu vou colocar nesse vídeo. Eu acabei de pensar no título, mano. Nossa, que título maravilhoso, cara. Eu espero que eu não esqueça desse título, mano. Porque é um título muito bom. Ah, Suicide 10 Elemental. Ah lá, pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Tenhamos mais criatividade. Tenhamos mais criatividade. Mano, a criatividade acabou no Specialist em 5. Que é basicamente o Specialist em 4 branco. Acabou a criatividade ali. Depois dali, não tem mais o que inventar. Em transformação de Dragon Ball. Não tem, mano. Não tem. Sabe, é... Mas que caralho, hein? Ah, ao menos eu já tenho a Thumbi aqui também. Por que é que não tem um Vegeta? Ah, deixa quieto. Fica procurando sentir isso aqui. É pra várias. Ah, o Sonic.exe, mano. Ah, meu Deus do céu. Vegeta. Corrupto por Demon Boomba sem... Ah, não, 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 não. Demon Boomba. Ai, não, mano. Ai, não. Ai, não, ai, não. Ai, não, cara. Ai, ai, é pilantragem. Vamos fazer então aqui o Randal vs Randal antes que eu desinstale aqui a minha vida, cara. Ah, e esse mod, ele é mais um daqueles mods desequilibrados, né? Cara, tudo que tu precisa saber pra saber se o mod é desequilibrado ou não, é quando o mod tem a quantidade de barra de HP na barra de nome do personagem. Por quê? Porque vai ter personagem com 5 barras e outro com 10. Até aí tudo bem. Acredite, eu não acho. Eu não acho injusto um personagem ter 5 barras e lutar contra um de 10. Pra mim, de boa. O problema é que o personagem que tem 10 barras de HP, ele dá muito, 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 muito dano no de 5. E o de 5 não arranca HP nenhum no de 10. Esse é o problema, entendeu? É, deixa eu arrumar aqui. Tá vendo que tá um efeito fantasma aqui? É só você vir e ativar aquelas duas opções que eu falei, ó. Ativa o Align Sprite e ativa o Alpha. Aí, ó. Aí, corrige o book. Pronto, GG. Como eu tô dizendo, né, cara? O problema não é nem, assim, tem mais HP. O problema é que fica muito desequilibrado. Fica tipo o personagem infinito, sabe? Aí eu acho muito badal isso aí. Não dá pra brincar. Como é que é, assim, tá bonito essa skin aqui. Eu acho que esse aqui é o... Esse que eu acho que eu tô usando aqui é quem? É o Gohan, que é? A fusão do Goku com o Gohan? O KB tá me lembrando o personagem God, né? Bem bonito. Eu gosto. Eu gosto. Vamos acertar e trocar o meu controle. Tem transformação? Tem transformação, padrinho. Olha só, mano. Aí eu tô cheatado. Aí eu tô cheatado pra caramba, né, mano? Aí eu não precisava ir pro Blue. Eu não precisava ir pro Blue, né? Eu não precisava. E com certeza eu não precisava eu ir pro Migate também, né? Eu acho que agora... Eu acho que agora eu apelei demais, né, mano? Eu acho que eu tô com pressa pra iniciar esse vídeo. Mano, olha isso, velho. Olha isso. Eu mal apertei quadrado duas vezes no cara e o HP dele foi conhecer Jesus, entendeu? E o ataque não pegou. Então eu vou usar de novo. Porque como o ataque não pega, o que é que eu faço? A gente vai lá e pega de novo. Assim, ó. Coisa bonita. Ah, mas aí, porra, aí essa... Mano, nossa, eu odeio essa parede desse jogo. Meu chapo, se é a parte da parede. Se é a parte do alumbrado, por favor. Ali, ó. Isso. Eu acho que ainda assim não vai pegar. Eu acho que ainda assim não vai pegar. Ah, aqui já tá. Mas esse ataque aqui é muito bom, né, cara? Pô, compensa mais o apertar duas vezes quadrado do que carregar mais power. Vou ele fazer um especial em cima dele. Muito bem. Chegou o... Gohan do futuro, eu acho. Olha lá, barda que show you true motivation. É, esse mod aqui tá babado. Esse mod aqui não dá pra brincar, né? Não consegue botar os pessoal em... God pra lutar contra o Migat. É. Aí é foda, galera. Deixa o like, se inscreve. Link na descrição. Valeu, é nóis. E aí